Bem, voltando aqui para São Paulo, os temporais deram uma trégua nesta quarta. Verdade, até choveu em pontos isolados da cidade, mas nada comparado aos últimos dias. Então, vamos fazer nosso contato diário aqui com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, vamos começar a previsão por São Paulo, ok? Isso mesmo, Laerte. Boa noite para vocês também. Aqui em São Paulo, voltaremos a sentir um friozinho já agora à noite. Ventos que chegam do litoral trazem bastante umidade, pode chover e garoar em alguns pontos, mas é chuva fraca e a temperatura vai cair para 19 graus com sensação de 14. Já quinta-feira terá muitas nuvens e chuviscos entre a madrugada e o amanhecer. No decorrer do dia, o sol aparece e a temperatura sobe até os 27 graus. Na sexta, o sol também predomina, o que vai facilitar a rápida elevação da temperatura, máxima de 28 no meio da tarde. No sábado, há alerta para novos temporais com 25 milímetros de chuva acumulada, então atenção às áreas com maior risco para alagamentos. As chuvas nos últimos dois dias provocaram muitos transtornos e somados, os acumulados atingiram 76 milímetros. Por causa dessa chuvarada, já alcançamos a média esperada para todo o mês de outubro aqui na capital, 126 milímetros. Mesmo assim, os reservatórios que abastecem a região metropolitana seguem com leve tendência de queda. O Cantareira operava no começo da semana com 37,5% e hoje, depois das chuvas, 37%. Já o Guarapiranga apresentou ligeira alta, de 45,8% para 46%, mas foi o único. No total, seis reservatórios da nossa região operam com tendência de baixa. A boa notícia é que a gente já tem falado por aqui que deve chover mais nessa reta final da primavera. Mas continua seguindo a atenção para a economia de água, né, Fernanda? Bem, e onde mais vai chover nessa quinta-feira? Chuva forte mesmo, Lu, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Tem uma frente fria, passando afastada pelo oceano na altura do sudeste. Amanhã, então, seguem os temporais, especialmente nessa área aqui em verde escuro, no leste de Minas Gerais, também todo o Espírito Santo e sul da Bahia. Há alertas da Defesa Civil para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Também pode chover forte no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e partes do norte e do centro-oeste terão calor, as nuvens vão aumentando e aí as pancadas caem em regiões isoladas. Para os próximos dias, há expectativa de formação de um novo ciclone subtropical na costa capixaba, que pode trazer chuvas muito volumosas para a região. Até domingo, os acumulados podem chegar a 100 milímetros em algumas cidades, com alerta para vendaval e ressaca no mar. Ok, Fernanda, você vai nos atualizando por aqui, então. Obrigada, Fê. Até amanhã. Boa noite.